Bem vindos a mais um vídeo de notícias, hoje o vídeo de notícias será bastante diferente dos outros. Eu tava trabalhando quando eu recebi uma mensagem no nosso server do Discord, a mensagem em questão era a foto que tá aparecendo na tela pra vocês agora, e ela diz basicamente o seguinte. Olá fãs do horror, a equipe de sumo Nottingham em breve pendurará suas motosserras e armadilhas enquanto seu trabalho em Texas Chainsaw Massacre chega ao fim. A equipe trabalhará em estreita colaboração com o novo desenvolvedor para garantir uma transferência tranquila e eficiente. Gostaríamos de agradecer a Gun Interactive por serem parceiros fantásticos nos últimos 4 anos, e por dar a nossa equipe Amante do Terror uma oportunidade de cravar seus anzóis nesse título icônico. O estúdio está ansioso para compartilhar seu próximo projeto emocionante com todos vocês. Lembre-se, use as sombras, fique escondido e comunique-se com sua equipe. Isso é uma mensagem bastante interessante, e o que exatamente ela significa pro futuro do jogo? Ao que parece a Gun e a Sumo não estarão mais colaborando juntas pro futuro do jogo, e uma nova equipe de desenvolvedores irá substituir a Sumo. Então não, a Gun não vai sustentar o jogo sozinha. Vocês podem estar bastante preocupados, e eu também tô, não vou mentir, mas isso na verdade pode acabar sendo ótimas notícias. Vamos começar pelo fato de que quase tudo que nós jogadores viemos reclamando nos últimos tempos é culpa da Sumo. Claro que a Gun também tem a sua culpa, mas grande parte é da Sumo. Todos os bugs, toda a falta de conteúdo e o simulador de lobby é muito mais coisa que fica na conta do Sumo. Talvez Sumo seja uma equipe pequena demais pro jogo, talvez a equipe não seja tão competente quanto era esperado por um jogo multiplayer que precisa se manter vivo ao longo do tempo. A Sumo tem no seu currículo jogos como Forza e Hogwarts Legacy, e talvez ela realmente não estava preparada pro peso que é um jogo assimétrico online. A mudança de equipe pode significar a morte do jogo? Sim. Mas pode também garantir o futuro extremamente melhor pro jogo com mais conteúdos e menos bugs. A gente vem vendo que a cada update parece que os bugs vão piorando e piorando, e quando arruma um aparece mais cinco. E isso era culpa da Sumo, isso era bastante culpa da Sumo. A gente adora culpar a Gun e falar da Gun e apontar o dedo pra Gun, mas nem toda a parcela de culpa é dela. Na real, pouca da parcela de culpa é da Gun. Lembrando que segundo a Gun, temos conteúdo planejado até agosto desse ano, e eles afirmaram também no Twitter que isso não vai afetar os jogadores, e que os planos pro futuro continuam exatamente os mesmos. Bom, essa decisão de mudar de equipe de jogo não é da noite pro dia. Essa decisão não pode ser feita da noite pro dia. Então eles já sabiam que isso iria acontecer há algumas boas semanas. Então eu acho sim que eles já se prepararam pra isso. O que nos resta saber é qual equipe nova vai substituir a Sumo, e dependendo de quem for, isso pode ser uma ótima notícia. Semana que vem vai ser divulgado quem são os novos desenvolvedores, e é isso. Me digam nos comentários qual a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu tô definitivamente bastante assustado, mas dependendo de quem for a nova equipe, eu posso acabar ficando bastante aliviado. Beijão, e até a próxima.